Café é assunto para LS Tractor, que apoia também a Mariana Aranha com as cotações dos hortifrutis. Mariana Aranha no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde, João Batista. Muito boa tarde a todos que estão aqui no Tempo e Gênero nesta quarta-feira. As cotações de hoje começam com o Tomate Salado Longa Vida AA, produtor de Mojiguassu, caixa aberta comercializada a R$ 100,00, mantendo o preço na região de São Paulo, o Tomate Salado Longa Vida AA. Na sequência, eu trago a batata Asterix especial no atacado em São Paulo, segundo informações do CPI Exalquiusp, o saco de 25 kg comercializado a R$ 112,86, mas a batata com uma certa estabilidade no mercado neste momento. Na sequência, eu vou falar de cebola. E eu falo da cebola amarela híbrida, tipo 3, no atacado em São Paulo, a saca de 20 kg comercializada esta semana a R$ 65,00, com uma alta para a cebola no atacado em 13%. E na sequência, tem a nova cotação para os ovos. Cotação semanal para o ovo branco na Grande São Paulo é de R$ 193,74, 30 dúzias, alta de 0,11%, e o mesmo índice de aumento para o ovo vermelho em 0,11%, e o ovo vermelho segue cotado esta semana a R$ 218,61, 30 dúzias. Na sequência, eu vou direto hoje falar de maçã. E eu falo para vocês que a maçã no atacado paulista, para a Gala Graúda, a caixa de 18 kg, tem cotação de R$ 133,33 esta semana, como eu disse, e a alta refletida de 1,26%. Maçãs mais caras, um pouquinho mais caras aí, chegando no atacado paulista. São essas informações, eu espero todos vocês amanhã. Então, vamos lá.